Olá pessoas, olha que maravilha, para de te ver. Pois bem, mas tem sido inferno gravar vídeo pro canal porque sempre aparece alguma coisa pra me fuder e tomar meu dia. Por exemplo, você não sabe o inferno que foi eu pegar isso aqui. Isso aqui são os livros dos talóis e tal. Vai ter vídeo no canal sobre isso, tá? Mas vocês não sabem a merda que foi eu pegar esses livros pra pegar uma encomenda que eu vou tentar pegar agora. Porque o correio não consegue fazer o seu serviço direito, sério. Olha só, você vai na agência, entrega o negócio e fala, eu quero o seu quintal lugar. Eles vão falar, você paga, eles enviam, a pessoa recebe o seu negócio e acabou. Né? Pois é, imagina quando ele não cumpre a segunda metade do serviço, que é entregar pra você a coisa. Pois bem, eu estava feliz aqui em casa, checando no Mercado Livre a minha compra, ver onde é que ela tava, né, porque o Mercado Livre tem uma listinha bem furreca deles de onde tá sua encomenda e coisa do tipo. E... apareceu o time entrega. Só que é um dia recebida a entrega. Aí eu fiquei... Deve chegar amanhã, né, ou tá com o zelador. Bom, o zelador já tinha ido embora, então eu espero que tá no dia seguinte, de qualquer forma. Sério que vai ficar acelerando o carro, mano? Bom, a cena diz o seguinte, eu vi que não tava com o zelador e continuou lá. Aí o Mercado Livre foi me mandando notificação pra avaliar o vento. Só que eu fiquei... Porra! Eu não recebi a encomenda, cacete! Olha o que é lá, o dia inteiro assim... É, o carteiro vai passar aqui, eu vou ter que conversar com ele pra ver o que tá acontecendo, né. O que ele me encomenda aqui é esse. Até que lá pelas... Quatro horas, adivinha? Os dois apareceram. Só que eu tava com a minha vizinha. O pior é que a minha vizinha sequer tem alguém com nome parecido com o meu. Então, tipo... O que que a Setsu Carteiro fez, mano? Tipo, ele deve ter errado o número ou algo, tipo assim. Tocou e falou que tinha uma encomenda pra... Tem uma encomenda pra entregar e não falou pra quem que era e aí a pessoa recebeu. Como se fosse eu! Sabe? Cacete! Isso porque a minha vizinha veio aqui falar com a gente, né. E ela não abriu o pacote também, né. Menos mal. Mas que cacete, mano! Que diabo foi esse? Agora, o segundo foi realmente... Quatro dias depois... Tava marcado lá que a minha encomenda ia chegar. Só que eu já tava passando assim, do... Do prazo que o Mercado Livre avisou. E assim eu... Desconfiei, né. Fui ver lá no negócio de correios onde é que tava a encomenda. O correio falou que me entregou. Mas, ó. Que veio aqui. Tocou. Eu não atendi. Veio de novo. Eu não atendi. E agora tava voltando. Cacete! Eu fico em casa o dia inteiro. Ah, o dia inteiro não, né. Eu saio de noite pra trabalhar e ir escambar. Nossa, porra! No horário que o correio entrega eu tô aqui em casa. Como assim? Eu fiquei, puta, eu fui procurar qual era a agência aqui de onde eu moro pra ver onde é que tava o negócio. Eu fui em uma que não tava e depois fui na outra que tava. E aí eu fui tentar pegar a encomenda, né. Pois bem, acontece que como vocês viram há pouco tempo eu fiz aniversário. E... Ha! Acontece que com pessoas meio novas assim a identidade que se tira sendo menor de idade ela tem validade. Já era pra eu ter validado a minha identidade há um ano. Só que eu fiz isso no tempo passado, eu fiz aniversário de novo e não validei a identidade. Então... Porque, porra, ninguém liga pra isso, né. Só vou ter que fazer isso pro exército que eu também tô enrolando. É, isso pode dar ruim fudido depois de mais. Mas sério, quem liga pra identidade? Quem usa isso pra alguma coisa? Sério, a pessoa só vai ver ali o seu nome pra ver se é você mesmo, comparar a foto com o seu nome e ver quando você nasceu. Então, tava cagando pro seu negócio, nem ligar por isso. Só que quando eu fui pegar a encomenda, o que aconteceu? A mulher vai e fala que tem que ser identidade original e com a validade. Aí eu fui tentar explicar. Moça, esse negócio tá voltando. Se eu não pegar agora, vai voltar pro cara. Aí ela falou que ia ficar ali por uma semana. Mas você sabe como é que as coisas funcionam aqui no Brasil, né. Tudo demora muito. Então, tem que esperar o Detran abrir, marcar no site deles quando que eu vou poder fazer a coisa e ir lá, tem que fazer o bagulho todo pra depois poder tirar foto e pra depois poder conseguir o negócio. E nunca que isso aconteça em uma semana. Aí ferrute de vez, né. Porém, eu reparei um detalhezinho no site do Mercado Livre lá que falava que qualquer pessoa maior de idade com o meu CPF poderia ir pra pegar. Então, fui ligar pra minha mãe e pedi pra ler comigo. Cheguei lá, fui atendido pela mesma mulher e falei, olha só, tá aqui minha identidade. No site falava que eu podia vir aqui com uma mulher de idade pra pegar a minha encomenda. Isso aqui é minha mãe, tá? Tá aqui a identidade dela, tá aqui a minha identidade. E é isso aí. Deu mó roda, teve que ser mais gerente pra pegar e tal. No final das contas, eu consegui pegar a minha coisa, tá? E vai ter vídeo no canal porque é uma coisa bem legal. Apesar do correio ter se esforçado bastante pra que eu não conseguisse. Bom, e esse foi o vídeo que eu usei pra tapar buraco pra ter vídeo essa semana no canal. E aí? Bom, pelo menos eu consegui testar agora o fundo novo, né? Isso aqui é uma luz aqui escondida e tal. E tem uma outra em cima que não dá pra ver. Mas acho que ficou legal esse negócio, né? Bom, vou ver se essa semana eu ainda lanço mais vídeos. E é isso. Eu vou tentar dar menos cagas pra ter que fazer vídeo tampar buraco. Bom, é isso que eu tinha pra contar pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo e... Até mais! Capela! Mas que porra é essa? Amém é o dia. Tchau, tchau!